A placa de 15 no alto, daqui pra frente, aumenta o giro também, aumenta a moção, virou... Largada da categoria Opie Nacional, vamos ver quem fez o roll shot de Opie Nacional, que é esse? Alex Lucena, que hoje é o segundo colocado, outra moto. 11 motos só, isso é uma vergonha, dentro de Santa Cruz, de Capibarito, ter 11 motos só, de uma categoria dessa. Alex Lucena, primeiro colocado, de hoje é o segundo, terceiro é o Douglas, quarto é o Lucas Feiro, quinto é o... Essa é a categoria Opie Nacional, viu? Alex Lucena é o primeiro, de hoje é o segundo, terceiro é o Douglas, quarto é o Lucas Feiro, quinto é o Júnior, queixinho. Seixo é o... Quinto é o Campeita Cláudio, Jackson. Categoria Opie Nacional, categoria Opie Nacional de Santa Cruz, de Capibarito. Depois dessa aí é a intermediária, você é classificadora da intermediária, não vai ter live. 11 e 12 de agosto, senhora Aparecida Sergito aí, ó. E nossa senhora Aparecida Sergito, 11 e 12. Categoria Opie Nacional de Santa Cruz, de Capibarito. Luiz Vinicius, que eu gostei de você. Seja bem-vindo, Luiz Vinicius. É o mundo off-road. Primeiro colocado, Alex Lucena na Opie Nacional, o segundo vem os dois irmãos. E olha, o fim de dobra, Rufino. A terceira, quarta posição vem com o Lucas Teixe, é o quarto colocado. Quinto já é o Jackson. Sexto é o Queixinho. Marivaldo machucou o joelho no treino. Aí não participou não da Opie não. Machucou o joelho, quebrou nada não, só fei inchar um pouquinho, ele parou. No treino foi. Olha o primeiro colocado aí, Alex Lucena. Olha a briga dos dois irmãos. Primeiro, cinco de terceiro. Alex de dobra. Ufa. Pior de dobra. Quem vem na terceira posição, quarta posição, vem com o Jackson e Caruaru. Não, é o que tem ainda. Jackson é o que colocado aí. Sexto é o Queixinho. Olha que maluco meio, tijola. Colhou pra trás o filho da mãe. É o meu patrocinador daqui de Santa Cruz, viu? Toda vez que eu chego lá, é Galino e Capoeira. É o melhor que tá tendo o restaurante aqui. Passou. Ah, briguei quatro e quinto. O grupo agora é quinto. Bora, bora, bora. Chaga, Maricena, tá na live. Isaac Lorenzo, Marcelo Esperança, para aí, bora. É um sete dois. Vou olhar qual a alocação dele agora. Lucas vai levar um couro. Alex é o primeiro. Segundo colocado, Diogo e Rufino. Terceiro colocado é o dobro. Essa é a categoria Ouro e Nacional de Santa Cruz, Capitão e Capitão. E ali é o braço quarenta e sete, meu amigo, aí, ó. É o homem da vida aí, braço quarenta e sete, aí, ó. Meu amigo, gostei de graça. Vinte e cinco e vinte e seis de novembro, motoclose em Cotegi, Ceará. Olha, Rafael Oliveira. Categoria Open Nacional, viu? Alex tem uma certa distância no desnato, viu? Alex Luceno é o primeiro colocado da Ouro e Nacional de Santa Cruz, Capitão e Marítima. Segunda colocação é o veículo Diogo e Rufino. Terceiro é o irmão dele, Douglas, de São Paulo. Ele é de marcha. Ele é o terceiro colocado ainda, ó. Terceiro colocado é o Douglas. Quarto colocado é o Jackson. Jackson agora é terceiro. E Douglas agora é quarto. Quinto é o Lucas Teio. Oitavo é o Cuxichola, o rei da galinha de capoeira. Categoria Open Nacional, Santa Cruz de Capitão e Marítima. Astauro, motoclose na live. Esse é a Open Nacional. Nicole, a princesa também está na live. Ele corre. Ele corre gordinha. É piloto também. Olha o Diogo aí. Segundo colocado é o Diogo. Terceiro colocado é o Jackson. E quarto é o Douglas. Mx Sergípio, 12 e 13 de agosto. Colocamos os cafés em Aparecida. Segunda. Olha a briga aí, ó. Terceiro e quatro colocado. Esse é o Quinto. É o Lucas Teio. Esse é o Seixo colocado. Século e oitavo. É o Cuxichola. Olha, dá na mão, filha mãe. Vem por pódio, foi. Está acabando com a preparação do meta. Vamos dar uma parcial na passagem do líder. Igor Mag. Pax. A balade. Lucas Calheiro. De Maceió, Alagoa. Uma lua grande. Cadê de Maceió. Está chegando para Lucas Calheiro. Categoria MX. Open. Esse é o terceiro colocado. Esse é o quarto. Jackson. Vamos olhar o primeiro. Vamos pegar o primeiro. O primeiro está longe. Deu quase uma volta. Espera aí. Alex é o primeiro. O segundo é o de onde o Rufino. A terceira posição vem com o Douglas Rufino. Esse é o terceiro colocado aí, ó. Terceiro. Jackson. O Aruel é o quarto. Quinta posição é o Lucas. Vinte. Um seto e dois é o sexto colocado. O seto nesse é o oitavo colocado. Davi, desce. Naldinho, cuida que você é casado. E bem casado. Cuida. Categoria. Categoria. Open Nacional. Live está top. Quem é esse? Bem velha. Melo. Nome feito da bobona. Bem velha. Melo. O nome é feito, você lê direito. E esse Henrique está na live. Naldinho, você vai correr, só se for da polícia. Eu estou mascado, homem. Não gosto de correr, botacróide não. Gosto de fazer live com vocês assim. Gosto de viajar. Eu vou começar, eu estou couro, que sou a fera. Na semana eu vou andar lá em Delmir e Goveia. Aí lá eu vou correr. Aqui é a categoria Open Nacional, viu? Primeiro colocado vem Alain Lucena. Alex Lucena aí, a fera aí, ó. Esse é o primeiro colocado. Segundo colocado. E hoje o Fino. O terceiro vem no onço. Olha o terceiro colocado aqui, é o Douglas. Jacó vai voltar em terceiro ainda. Esse aí é o Jacques, o quarto colocado. E a briga agora está na quinta colocação. Não dá não. Esse é o Lucas, o quinto colocado. Seixo. Alex já está dando volta no sexto colocado aí, ó. Esse é o oitavo. O Chichola. A categoria Open Nacional, um alô. Aqui em treloso, o vereador Felipe C.A. A moleque dele já está quase puxando. A moleque Felipe C.A. Está quase. Carcoso. 125, 200 milímetros foi a primeira a largar. Quem ganhou foi o menino de Arara. Esqueci o nome dele. É esse mesmo. Placa de duas voltas, viu? A intermediária vai ser a classificatória. Eu vou beber água. Puta. A rocha largou ainda não. É o primeiro colocado aí. Alex Luceno é primeiro. Já leandou placa de duas voltas para ele. A segunda posição vem com o Diogo e o Rufino. A terceira posição é o Douglas Rufino. O quarto é o Jackson. E o quinto colocado é o Castelo. O que eu freguei? A placa tem uma volta para Alex Luceno. Essa é a última volta. E o som acabou ali. Acabou o som. Categoria Open Nacional. Santa Cruz de Capim Barreto. Quem está vencendo é Alex Luceno. É o primeiro colocado. Segunda colocação vem com o Diogo e o Rufino. Olha o Douglas aí. É o terceiro colocado. O quarto é o Jackson. Olha o Lido aí. Ha ha ha. Ui, já. Olha o Lido do Bahia. Pra vencer. Pra vencer. Pra vencer. Pra vencer. Alex Luceno. Pra vencer. Pra vencer. Alex Luceno. Alex é primeiro. Esse é o Lugo aqui. É o quinto colocado. A gente deu conta até no quinto colocado. E hoje é o segundo. Vamos lá para a vitória. Alex Luceno é o primeiro aí, ó. Valeu, Alex. Segundo foi o Diogo e o Rufino. Terceiro colocado. Foi o Douglas Rufino. E o quarto foi o Jackson Caruaru. E o quinto, o Lucas Teres. Esse é o terceiro aí, ó. Cuida que é mais chato demais. Daqui a pouco.